E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo mais um episódio do nosso detonado de Monster Hunter Rise. O primeiro episódio foi aquela live que eu fiz de estreia, a gente foi até o Aknossom. Passamos os monstros mais tranquilos, tá? E eu deixei aqui o Lagomb pra gente fazer no rank 2 e no rank 3 tem praticamente tudo, a gente só fez o Aknossom mesmo, naquela parte. Vamos pegar aqui alguma coisa. Primeiro uma refeição. Pedido de sempre, eu vou pegar essa aqui que já reduz os itens que eu preciso usar. Reduz também a velocidade de afiação da arma. E pode reduzir o dano que eu tomo, que funciona como se fosse uma bênção divina em alguns golpes que eu tomo do monstro. Tô com o Mega Poção. Armadilha de Poço, achava a armadilheira, Mel. Vambora. Tem bomba sônica. Provável que ele se assuste com ela. A gente pode testar o efeito da bomba sônica nele. E lá, bomba de Longsword, vocês sabem que é um match maluco, né? É um match complicado. Porque o bicho não para quieto. Muito provavelmente a gente vai apanhar um bocado aí. Até tentar entender o padrão dele, né? Vamos tentar subir aqui o mais rápido possível. Hum, não pegou nem no... Entrar na posição do Samurai. Tentei contra-atacar o golpe dele, mas errei o timing ainda. Vamos ver se ele ataca. Aí, agora foi, hein? Boa! Errei o timing. É difícil, né? Ele é rápido pra caramba, né? Ó, acertei a esquila. Muito bom. Hum, deu tremor. A bondada aqui lhe deu. Hum. Tentei contra-atacar ele ali antes, mas acho que eu fui um pouco antes, né? Parece que ele faz isso três vezes seguidas. Vamos ver se ele vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Quase, hein? Aproveita pra pegar esses itens dele que estão no chão brilhando, tá? Correu. Tão tentando aí pegar o padrão dele. É um bicho difícil. Não para quieto, né? Palonco Sword. Bichas assim é meio complicadinho. Mas... Até que... Tá dando pra se sair, né? Tão quase chegando aí na fiação vermelha. Ó. Na barra espiritual vermelha. Vamos. Ó. Foi, moleque. Ó, moleque. Agora sim. Eu vi vantagem. Vai, 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 vai. Bate, bate mais uma. Bateu. Vou chamar o cachorro, que agora a gente está na barra espiritual vermelha. Quero dar o máximo de dano, né? Falta a fiação. Pronto. Fica aí, quietinho. Caiu, mano. Feito um... Ó, que maravilha. Montaria. Pra onde que a gente pode levar ele com esse corredorzinho aqui, né? Mais garantido. Bateu na cabeça dele. Vai subir a fiação. Opa. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bateu. Bateu. Deu uma bundada aqui. Vai, mais um. Hum, quase. Já? Caraca, velho. Nossa, mano. Foi muito rápido. Acho que é o ponto da nossa espada, né? Espada de fogo. Dock no sum. Caracas. Nem eu esperava. Muito bom, muito bom. Vou dar uma olhada aqui. É... Na verdade, eu queria mostrar o equipamento, né? Pior que aqui, eu estou com a minha câmera bem em cima. Eu vou ter que mostrar pra vocês, depois que a missão acabar mesmo. A gente farmou ele. Acho que eu me preocupei tanto em mostrar os equipamentos que eu esqueci de farmar, né, pessoal? Meu Deus do céu. Não façam isso em casa, pessoal. Fechou de bola. Formação de equipamento, ó. A gente está com o sabre de Aknosson. Alma de Zushi. Arma de Baji. Braçadeira de Aknosson. Obi de Kamura. Basicamente... Vamos dar uma olhada nos status, 10% de afinidade, 106 de ataque, 15 de alinhamento de fogo e reforço de ataque 2, olho crítico 2, ataque de fogo. Basicamente, esses são os nossos equipamentos aí, dessa batalha que eu fiz, tá pessoal? Dessa vez, e vamos fazer o Lagong mais uma vez, para farmar um pouco do material dele. É bom que vocês já veem uma perspectiva diferente de gameplay da batalha também. Acabamos nem testando, né, a bomba sônica nele. Colocar a câmera um pouquinho mais para cima aqui. Aqui assim. Na hora de mudar o equipamento, eu já preparei uma outra tela, que vai me facilitar. Onde ele tá? Tá lá, do outro lado. Não, na verdade ele tá aqui, ó. Dei mole. Tá bem pertinho de nós. De lança, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho mais para matar ele, hein. Será? Vamos ver, vamos ver. Onde está o objetivo? Vocês viram que no que eu pulei ali? Opa, faltou o cabinceto para usar. Mas a gente já tá com... Deu, hein. Quase que eu tomei uma bondada aqui. Caiu, não. Aparamos igual a lança é boa por isso, né. E aí, vamos ver. Muito bom, né? Correu? Correu. Até que está sendo um bom match com a lança. Pensei que seria pior, mas está dando para parar bem os golpes dele. Cadê o cachorro? Eu amo lança, lança é muito bom. Opa! Volta aqui, danado. Tchau. 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 Só gritou, fez cara feia. Cadê? Quebrou alguma coisa dele. Orelha ali. Parou a bondada. Muito bom, né? Cada arma muda muito a perspectiva de gameplay, né pessoal? Com a bondada ali a gente era pego de surpresa facinho. Opa! E a pele, esse material caído. Pele de lagombe. Cadê ele? Aparou, bateu. Ai. hum, fui pego no debuff de neve, agora lascou, vamos usar uma mula fruta, mega poção, bicho a gente tá zoado ali também, pessoal tá muito lento, né nossa lança não é de fogo igual a nossa long sword era, né mas eu gostei do match, um bom match até de araia capotou ele tome contra-ataque coitado, olha lá mano, não dá eita, zoadaço correu é a gente vai tomar um cachorro caçar um monte tá zoadaço meus amigos olha isso correu de novo vamos deixar ele dormir, né pra gente capturar Tô com a armadilha aqui Acho que ele não dormiu não, né? Cadê ele? Cadê ele? Tá tudo animadinho aí de novo Cuidado! Colocando a caixa aqui Tô com a armadilha aqui Vem pra cá Caiu Joga a bomba sedativa Peguei Deu nove minutos bem mais que a nossa long sword, né? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o equipamento O que você precisa? Vamos equipar a armadura dele só pra mostrar Aqui Aí, muito show Vou fazer essa glaive inseto do lagombi aqui, ó Árvore de minério Equipar agora Sim Vamos fazer ela aqui, ó Já tem um pouquinho de barra de afiação ali Até interessante Que eu já Já posso ter uma glaive pra fazer um gameplayzinho aí Então, nesse vídeo, meus amigos A gente focou em farmar o lagombi E fizemos os equipamentos dele, tá? Ó, que da hora Uma glaive do lagombi É uma do lagombi Armadura completa, né? Essa glaive bem legalzinha também O status Ó, fica com 80 de ataque 17 de gelo 10% de afinidade Resistência a gelo Muito forte essa armadura, né? E Olho crítico 2 Ataque de gelo Constituição E deslizamento de afinidade Beleza? Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí Não deixem de se inscrever no canal Se você é novo Siga lá na plataforma roxinha também Pra não perder nenhuma live Deixa um comentário aí Pra fortalecer o nosso detonado A nossa série Beleza? Se essa série estiver te ajudando aí Espero que você curta Monster Hunter Rise Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos episódios Focha abraço Valeu Fui Fui